A número regimental declara aberta a quarta reunião conjunta das comissões de fiscalização financeira e orçamentária e de membros das comissões permanentes, parágrafo 1º do artigo 204, do regimento interno, da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. A finalidade desta reunião é apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei nº 2141-2020 e avoca para si a relatoria da matéria. Aqui as orientações quanto à votação remota do parecer sobre o projeto de lei 2141-2020, a presidência diante da emergência de saúde pública ocasionada pela pandemia da Covid-19 e da importância da adoção de procedimentos de prevenção à infecção e à propagação do coronavírus, esclarece que a apreciação do parecer sobre o projeto de lei nº 2141-2020 será realizada de forma remota nos termos do acordo de líderes e acolhido pela decisão da mesa publicada no Diário do Legislativo em 22 de 5 de 2020, observando-se o dispositivo nos artigos 204 a 206 do Regimento Interno e demais normas regimentais aplicadas, bem como as seguintes diretrizes. Primeiro, adotar-se-á o processo de votação nominal para todas as proposições, indagando cada membro, indagando cada membro, indagando cada... Ah, tá, tem que usar, peraí. Por determinação nós vamos... Aqui há... Está certo. Adotar-se-á o processo de votação nominal para todas as proposições, indagando cada membro por videoconferência ou presencialmente se votam sim, não ou em dúvida. branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Segundo, os membros da comissão que desejarem apresentar requerimentos incidentais poderão solicitar a palavra ao presidente da reunião no momento oportuno, manifestando no chat online, pela ordem, nos termos do artigo 120, inciso VI, do regimento interno. Os parlamentares podem se inscrever a partir da abertura da reunião para discutir a matéria pelo prazo de 10 minutos, nos termos do parágrafo 2º do artigo 137 do regimento interno, digitando expressamente para discutir no chat online. Quarto, os membros da comissão podem se inscrever a partir da abertura da reunião para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos, nos termos do artigo 264 do regimento interno, devendo se inscrever, digitando expressamente para encaminhar no chat online. Quinto, os membros da comissão poderão fazer declaração de voto pelo prazo de 5 minutos, nos termos do artigo 254 do regimento interno, devendo se inscrever, digitando expressamente a declaração de voto no chat online. Sexto, havendo problemas técnicos ou perda de conexão, a presidência passará ao próximo parlamentar inscrito e, assim que o deputado voltar a se conectar, ele será chamado para continuar seu pronunciamento pelo tempo que lhe restar, desde que ainda não tenha sido encerrada a discussão. Então, esses aqui são os procedimentos aí, devido à pandemia, no regimento interno. E nós vamos, primeiramente, agradecer a presença de todos os companheiros aqui da reunião. É o Vigílio, deputado Vigílio Guimarães, Dorgal, deputado Dorgal, João Magalhães, como sempre, sempre solisto aos nossos pedidos aí, ele está substituindo o deputado Gleicon Franco, por motivos particulares, não puderam comparecer, e o deputado Fernando Pacheco que nos dá aqui a honra, de forma presencial. Então, nós vamos ler o relatório, o parecer do projeto de lei 2141-2020, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento fiscal do Estado, em favor da Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Estado. Então, a fundamentação, ele vê essa autorização, uma suplementação que, no fundo, é um remanejamento. E aqui nós vamos ler a fundamentação, agradecer também a presença do nosso Arlen Santiago, que faz parte da mesa diretora dessa instituição, agradecer a sua presença. E, então, a proposição em análise tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a abrir crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado, em favor da unidade orçamentária Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, até o limite de 62 milhões e 500 mil, o qual se destina a atender despesas de pessoal e encargos sociais, até o valor de 46 milhões de reais. Outras despesas correntes, até o valor de 5 milhões e 500 mil. investimentos, até o valor de 1 milhão de reais. E inversões financeiras, até o valor de 10 milhões de reais. Para tanto, serão utilizadas recursos provenientes da anulação de dotações orçamentárias do grupo pessoal e encargos sociais, até o valor de 48 milhões de reais. da anulação das dotações orçamentárias do grupo de outras despesas correntes da fonte de recursos ordinários para auxílios-doenças, funeral, alimentação, transporte e fardamento, até o valor de 6 milhões e 500 mil reais. Do excesso de arrecadação da receita da contribuição patronal para fundo financeiro de previdência, FUNFIP, até o valor de 2 milhões de reais. E do excesso de arrecadação da receita da contribuição do servidor para o FUNFIP, até o valor de 6 milhões de reais. Por meio da mensagem 93-2020, que encaminhou a proposição, o governador do Estado esclareceu que esse crédito suplementar não atribui valores adicionais ao orçamento do Ministério Público, mas apenas realoca dentro do próprio órgão recursos já aprovados por esse Parlamento, quando dá tramitação da lei orçamentária anual. A alteração proposta objetiva somente flexibilizar a gestão orçamentária para permitir que o PAKET, adota, PAKET aqui seria o corpo do Ministério Público, adote medidas para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente de pandemia da Covid-19 causada pelo coronavírus. Segundo o ofício do Procurador-Geral de Justiça, que acompanha o projeto, o Ministério Público tem demandado a necessária instrumentação e o aparelhamento para elaborar e executar sua atividade nas diversas áreas de sua atuação, especialmente relacionadas à saúde, ao patrimônio público, ao consumidor, à criança e adolescente, à educação e à área criminal, as quais têm demandado ações e medidas urgentes de relevante interesse público, ora ainda mais avivado pela pandemia. Do ponto de pronto, importa ressaltar que a Constituição da República veda nos incisos 5 de seu artigo 167 a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação da origem dos recursos a eles correspondentes. Por sua vez, a Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatua e normas gerais de direção financeira, de direito financeiro, definem como créditos suplementares aqueles destinados ao reforço de dotação orçamentária. A mesma Lei Federal estabelece, em seu artigo 42, que os créditos suplementares serão autorizados por lei e abertos por decreto. Esse procedimento, nos termos do artigo 43 da norma citada, dependerá da existência de recursos disponíveis para custear a despesa e será precedida de exposição justificada para tal. Já os incisos 2 e 3 do parágrafo 1º do mesmo artigo autorizam que seja utilizado para fins de abertura de créditos suplementares desde que não estejam comprometidos os recursos provenientes de excesso de arrecadação e os recursos resultantes de anulação parcial ou total das dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei. Nesse contexto, tendo em vista que os requisitos elencados foram atendidos, não vislumbramos óbvices ao prosseguimento da proposição, razão pela qual entendemos que ela merece prosperar nesta Casa. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 2.141-2020, em turno único, na forma apresentada. Esse é o relatório. Em discussão, o parecer. Em discussão, o parecer. Com a palavra, o deputado Virgílio Guimarães, que está solicitando a palavra. Então, com a palavra, o deputado Virgílio Guimarães. Pois não, senhor presidente. É claro que, em princípio, uma solicitação feita pelo Ministério Público, com o cuidado que ele tem no respeito à lei, com a exposição de motivos que nos remete à pandemia, nos dá uma, digamos assim, um posicionamento em princípio. Em princípio. É favorável, em princípio. Mas, algumas coisas eu não alcancei bem e gostaria de ter uma, digamos assim, um esclarecimento, até nem tanto para discutir, para ter um posicionamento. Em primeiro lugar, uma vez que é um recurso visando essa questão, o valor referente a pessoal, isso é o quê? É diferença? São salários? São diárias? O que é isso? Porque, digamos, a origem da necessidade é a crise causada pela pandemia, é a ação do Ministério Público adicional vinculada a essa atividade, é que grande parte do recurso solicitado, dos 62 milhões, se eu me engano, 46, 48 milhões, se refere a pessoal, eu não gostaria mais de ter uma visão mais precisa disso. Se nos lugares fontes, existe uma referência aí ao excesso de arrecadação do fundo da Previdência. eu sei que é um valor pequeno em relação ao total, mas exatamente, a que se refere isso? Esse excesso de arrecadação? É algo já referente ao excesso previsto e a diferença em função do que votamos? Não me parece razoável, porque isso só virá a partir de janeiro, de 1º de janeiro, o que seria esse excesso de arrecadação previsto? Não teria sido o oposto? Uma quebra da previsão arrecadatória? Claro que é apenas um cuidado que eu tenho para poder dar um voto mais, digamos, fundamentado. Mas, claro, como também não era o caso, por se tratar da origem que teve, da destinação que tem, das, digamos, das razões apresentadas, não me detirem nisso para formular, digamos, um requerimento para um pedido de informação ou mesmo a audiência pública a respeito disso. Não, até porque, se o assunto foi requerido com urgência, e esses são os termos que o procurador-geral determinou, ele argumenta exatamente com a urgência do projeto, ele requer disso ao governo, alegando a urgência, não iria eu fazer esse tipo de solicitação. Mas eu pediria algum tipo de esclarecimento, assim, em princípio, porque esses dois aspectos me chamaram muito a atenção, e eu não poderia deixar de assinalá-los aqui até para dar um voto. Em princípio, meu voto será favorável, pelas razões já expostas, mas eu gostaria de ter uma explicação sobre esses dois aspectos. Pois não. Com a palavra, eu quero agradecer a presença do Sargento Rodrigues, que está online também, viu? Obrigado pela presença. E, com a palavra, o deputado Fernando Pacheco, de forma presencial. Bom dia, bom dia, presidente da Fiscalização Financeira e Orçamentária, o doutor Elita Arquínio. Bom dia a todos os deputados que estão por videoconferência participando dessa reunião da comissão. Bom dia também, em especial, a todos os funcionários que estão aqui trabalhando para que as informações possam chegar a todos a tempo e a hora. Bom dia a todos que possam estar nos assistindo pela TV Assembleia. Presidente, eu, como membro efetivo da fiscalização financeira e orçamentária, eu tenho a dizer que o projeto de lei, ele é de uma autorização compatível com a realidade que estamos atravessando no nosso Estado de Minas Gerais em função da pandemia da COVID-19 pelo agente transmissor coronavírus. E também quero acrescentar que isso é um instrumento legal das políticas públicas orçamentárias e fiscais. Isso é previsto, está dentro da normalidade, mesmo num tempo em que temos essa anormalidade da pandemia. e também ele tem o devido cuidado de respeitar o adreferendum da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que é isso que nós estamos fazendo aqui agora, discutindo em comissão de forma colegiada essa situação pleiteada pela Procuradoria Geral do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, devidamente encaminhada pelo nosso governador Romeu Zema. Então, é uma praxe exercer essa suplementação, esse remanejamento, muito mais em períodos de pandemia. Então, não vejo nenhum óbvices, inclusive, se não houvesse a pandemia. Mas, já que há pandemia, nós temos que dar todas as condições necessárias para que a peça do orçamento que está em execução possa ser devidamente lapidada em função da dinâmica dos problemas que se instalaram no nosso Estado. Então, digo a todos os deputados e a todos da comissão que é um projeto de lei perfeitamente dentro da normalidade e muito compatível com a situação. Dessa forma, quero manifestar que o meu voto é favorável e penso que esse projeto deve ser votado hoje ainda para não perdermos tempo, porque estamos numa situação de emergência. Presidente, são essas as minhas palavras a respeito do projeto de lei 2141 de 2020, presidente. Agora nós vamos passar a palavra ao sargento Rodrigues. você solicitou a palavra, não foi? Está me ouvindo? Bom dia, presidente. Pois não. Bom dia. Bom dia. Vossa excelência está me ouvindo? Com muito prazer. Prazer a nós, presidente. Estamos te ouvindo. Fico feliz com o retorno de vossa excelência aos trabalhos presenciais aqui da nossa casa. Presidente, eu estou com a tela do computador aberto, acompanhando aí o projeto de lei 2141 de 2020, que autoriza a abertura de crédito suplementar orçamento fiscal no Estado de Minas Gerais. Unidade orçamentária, Procuradoria Geral de Justiça e Ministério Público, o valor de 62 milhões e 500 mil reais. A pergunta que eu faço, presidente, é se todos os membros aqui constantes da grande comissão têm direito a voto na votação desse projeto. É o primeiro esclarecimento para poder continuar aqui a minha fala. Todos o João Magalhães, o deputado João Magalhães está substituindo o deputado Gleicon Franco. E, portanto, da comissão é que tem direito a voto. É a informação que tem aqui da grande comissão o presidente e o vice das comissões. Tem direito a voto. As outras comissões têm direito a voto o presidente e o vice. É. É por isso que eu sou o presidente da Comissão de Segurança Portanto, eu queria esclarecer, pedir à vossa excelência, o projeto já está em votação, ele está em discussão, o parecer já foi lido. Eu queria esse esclarecimento de vossa excelência, presidente. Nós estamos em discussão, o parecer, mas, diante da sua pergunta, a informação que tem aqui do regimento interno, eu vou ler aqui, normas complementares para a reunião conjunta que se refere. Entre todas elas, vamos resumir aqui, o coro para abertura, designação. Os membros designados pela decisão poderão participar da discussão e votação do parecer na Comissão de Constituição Financeira e Orçamentária com direito a voz e voto. Os membros referidos no item 1 terão direito a voto na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária relativamente apenas às matérias abrangidas pela competência das comissões por eles representados. Ou seja, tem que ter pertinência temática. A segurança não teria essa conexão, essa, vamos dizer assim, essa ligação, essa pertinência com o tema da fiscalização financeira e orçamentária. Entende? A pergunta que eu faço à vossa excelência, então, é o seguinte, eu tenho direito a voto nessa matéria do PL 2141? Nessa matéria, não, porque a sua comissão não tem pertinência com a natureza da fiscalização e orçamento. É a informação que tem aqui do regime. Eu fui informado aqui pela... Eu fui informado aqui pela sala de bate-papo, pela assessoria, que, sim, o senhor tem direito a voto na parte que cabe à comissão, o senhor preside. Por isso que eu faço a pergunta à vossa excelência. Se eu tenho direito a votar essa matéria, que é o 2141-2020? No caso, não tem direito, porque não... O presidente e o vice só teriam direito se a natureza da matéria tiver pertinência, tiver, vamos dizer assim, dentro do contexto do tema da fiscalização e orçamento. A natureza da matéria que é a fiscalização... Eu pergunto à vossa excelência. Então, a participação dos membros da comissão, da grande comissão, o que eu tenho direito nesse processo de votação, senhor presidente? Porque, como presidente da Comissão de Segurança Pública, eu não posso ser apenas... Você tem direito de discutir, de fazer proposta e, às vezes, convencer, se for contrário ou a favor, outros membros. Porque, da sua fala, que é muito importante, que segue o processo legislativo de uma maneira bastante dedicada e competente, mas a orientação que tem essa é que a sua comissão de segurança e orçamento, ela não tem... Nesse caso aqui, a matéria não tem pertinência com segurança. Perfeitamente, presidente. Como vossa excelência disse que está em fase de discussão, eu estou aqui utilizando o tempo com vossa excelência para fazer a discussão da matéria. Eu entendo, presidente. Utilizando o tempo para discutir, se vossa excelência me permitiu. Eu entendo que a matéria é uma matéria complexa. Bastante. Penso diferente de alguns colegas deputados. A matéria não é uma matéria simples, não é uma matéria que podemos votar a toque de caixa, seja aqui na comissão, seja no plenário, porque é uma matéria que nós estamos em plena pandemia e aqui nós deparamos com um pedido de crédito suplementar. Eu já havia, presidente, eu já havia dito isso no plenário várias vezes, várias vezes, que aguardaria esse momento onde outros órgãos e poderes estariam aqui batendo as portas da Assembleia para pedir uma suplementação orçamentária. Quando a gente percebe os valores que estão aqui descritos no projeto de lei, que é da ordem de 62 milhões e 500, dos quais, presidente, 46 milhões são apenas para despesa com o pessoal. Ou seja, a gente percebe que aquela fala do procurador Leonardo Tavares, o famoso Miserê, ela se encaixa perfeitamente aqui, presidente. Esses são os famosos penduricários, onde o procurador reclamou que estava ganhando muito pouco quando pagava ele o subsídio e paga ele até hoje o subsídio de 35 mil e com os penduricários com o salário assim denunciado pela grande imprensa mineira, salários exorbitantes que chegaram a 70 mil mensais, 70 mil reais mensais, uma vez que o teto estabelecido é da ordem de 39.700 que é o salário do Supremo Tribunal Federal. Então eu vejo, presidente, que é uma matéria que nós precisamos ter um pouco mais de zelo, um pouco mais de cuidado. E não é uma matéria que a gente precisa votar a toque de caixa, é uma matéria que a gente precisa ter zelo, ter cuidado para saber exatamente. Eu entendo, presidente, que essa matéria, na verdade, ela deveria, ela deveria, eu estou aqui com o artigo 204, 204 do regimento interno, presidente, que a minha assessoria me trouxe, diz o seguinte, o projeto de lei do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, PMDB, o Plano Plurianual de Ação Governamental, de Diretivos Samentárias, do Orçamento Manual e de Crédito Adicional, serão publicados, distribuídos nas Comissões de Fiscalização Financeira e Samentária, para no prazo de 60 dias receber parecer, palavra primeiro, da discussão e da votação do parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Samentária, poderão participar com direito a voz e voto dois membros de cada uma das comissões permanentes. Portanto, eu tenho direito a discutir e a votar a matéria conforme está disposto no artigo 204, parágrafo primeiro do regimento interno, combinado com o inciso segundo. Aqui, sargento Rodrigues, deputado sargento Rodrigues, informa as normas complementares para a reunião conjunta que se refere ao parágrafo primeiro do artigo 204 do regimento interno. São normas complementares. E a segunda aqui diz o seguinte, os membros referidos no item 1, quer dizer, de cima, os membros designados nessa decisão poderão participar da discussão e votação do parecer na Comissão de Fiscalização Financeira e Samentária. desde que o segundo vem e fala, os membros referidos no item 1 terão direito a voto na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Relativamente, relativamente, apenas restringiu as matérias abrangidas pela competência das comissões por eles representadas. E me informa que, no caso da segurança, não se aplica essa regra. Está certo? É uma, vamos dizer assim, é uma digressão, é uma regra complementar. Agora, você vai me perguntar, o que é isso tudo? Eu vou resumir para você o que eu penso. Nós estamos no Parlamento há muito tempo, o sistema é presidencialista, os poderes são independentes, nós fiscalizamos, eu sei disso, mas talvez não seja aqui o momento da gente, talvez, eu penso que, no caso do sistema presidencialista, você conhece os vícios, você e eu, até nós já trocamos muita ideia nisso, e o presidencialismo no Brasil é muito forte, em todo sentido, em todo sentido. Então, como existe isso aqui para cumprir, eu vou te responder de uma forma direta, você não teria direito a voto. do que está escrito, eu acho que, democraticamente, eu acho que seria, a democracia é restringida, não é caso para discutir isso agora, mas é filosófico e é também sob o aspecto da administração pública, num parlamentarismo, num presidencialismo, o presidencialismo tem vícios, vestígios ainda de governo mais forte. Isso tem, não adianta a gente querer mudar agora, nesse momento. Eu tenho a palavra, presidente? Estamos com a palavra. Eu pedi a vossa excelência que pudesse me dar a atenção, porque não houve alteração e a assessoria que está informando a vossa excelência. não, mas eu queria te falar só o seguinte, eu queria complementar, já houve autorização anterior de um crédito de 62 milhões e 500, não foi? 48%, 48 milhões é que está sendo remanejado. Isso aí é um remanejamento interno, técnico e operacional, talvez mais detalhes poderiam ser cobrados, mas nesse momento de pandemia, onde tudo, a pandemia é justificativa, e tem urgência de fazer esse remanejamento. Então, eu acho que, no caso, há um entendimento, o governo mandou para cá, aqui está escrito, eu vou ler para você, é uma página concordando com tudo, o governo, o executivo, que eu, na verdade, o Ministério Público pertence ao executivo. E, nesse caso, aqui está escrito, nesse sentido, é que aqui já é manifestação do Ministério Público, é uma página aqui, mas nós estamos tirando aqui desse assunto uma fundamentação. Nesse sentido, é que o Ministério Público, devido à urgência, vem demandando a necessária instrumentação e aparelhamento para elaborar e executar suas atividades nas diversas áreas de sua atuação, especialmente relacionadas à saúde, ao patrimônio público, ao consumidor, à criança e adolescente, à educação e à área criminal, as quais têm demandado ações e medidas urgentes de relevante interesse público, ora, ainda, mais avivados pela pandemia. Essas, esses remanejamentos internos, com esse valor, que ele está solicitando, de 48 milhões, estão se adaptando em vários outros valores, no aspecto operacional e técnico. E vem ainda, é importante ressaltar que os valores relativos à suplementação das dotações orçamentárias não representam novos aportes por parte do Tesouro, que ainda está, ainda, dentro daquele contexto da suplementação de 62 milhões e 500. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de lei 2.270, 2015, no primeiro turno, deputado Dorgal Andrada. Posteriormente, ele vai saber desse assunto, desse projeto. Projeto de lei número 554, 2019, primeiro turno, designado relator, deputado Fernando Pacheco. Projeto de lei 529, 2019, no primeiro turno, designado deputado Gleico Franco, como relator. Projeto de lei 1.348, 2019, para primeiro turno, designado deputada Laura Serrano. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei número 369, barra 2015, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cajuri. É Cajuri mesmo, é que tem Cajuru por aqui. O imóvel que especifica o deputado, autor, deputado Fred Costa, que hoje está lá no plano federal, e o relator deputado Fernando Pacheco, com muito prazer. Relator, com a palavra, deputado Fernando Pacheco. Obrigado. parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 369 de 2015, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Relatório. De autoria do deputado Fred Costa e desarquivado a requerimento do deputado Roberto Andrade, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Cajuri o imóvel que especifica. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto a possível repercussão financeira que dele poderá se originar, conforme dispõe o artigo 188 combinado com o artigo 102 inciso 7 a linha D do regimento interno. Fundamentação. O projeto de lei número 369 de 2015 autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cajuri um imóvel com área de 10 mil metros quadrados situado na localidade denominada Paraguai neste município registrado sob o número 13.391 no livro 3Z do cartório de registro de imóveis da comarca de Viçosa para o funcionamento de um centro comunitário de assistência social. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça observou que não há óbices de natureza jurídico constitucional na normal tramitação do projeto. Porém, apresentou o substitutivo número 1 com o propósito de corrigir a descrição do imóvel, modificar o teor da cláusula de destinação em atenção ao esclarecimento prestado pelo município de Cajuri e também adequar a redação da proposição à técnica legislativa. A proposição foi baixada em diligência à Prefeitura Municipal de Cajuri para que se manifestasse sobre a doação pretendida. O Poder Municipal esclareceu que tem interesse em adquirir a propriedade do imóvel para que nele sejam construídas unidades habitacionais. Porém, vale mencionar que consta outra manifestação do referido órgão municipal em que este informa que, em parcela ociosa do imóvel que se pretende doar, já se encontra em funcionamento a escola municipal doutor Juarez de Souza Carmo. Cabe salientar que na cláusula de destinação constante do substitutivo apresentado pela comissão que nos antecedeu, estão presentes as duas destinações, funcionamento de escola municipal e construção de unidades habitacionais para fins de moradia social. A Secretaria de Estado do governo, também convidada a se manifestar sobre a doação, enviou o documento da Secretaria de Estado da Fazenda em que este órgão manifestou-se favoravelmente à doação pretendida, tendo em vista a destinação pública que será atribuída ao imóvel e à inexistência de projetos do Estado para a sua utilização. De parte desta comissão, cabe ressaltar que a autorização legislativa para a transferência de domínio de bem público é exigida por lei federal número 4.320 de 1964 que estatue normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. No parágrafo 2º de seu artigo 105, está estabelecido que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização. Dessa forma, além de atender os preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, a proposição não acarreta despesas para o erário e, portanto, não interfere na execução da lei orçamentária estadual. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 369 de 2015 no primeiro turno com o substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. em discussão das comissões, 7 de outubro de 2020, este é o parecer, presidente. Agradecemos o relator e vamos colocar em discussão o parecer. Indago mais uma vez se alguém dos nossos deputados presentes, remotamente, querem fazer discussão do parecer. Não havendo quem queira discutir, encerra-se a discussão em votação o parecer. Como vota a deputada Laura Serrano? Como vota a deputada Laura Serrano? Está me ouvindo, Laura? Sim, voto sim, senhor presidente. Me ouve? Laura Serrano vota sim ao parecer. Dorgal, como vota o deputado Dorgal? Dorgal? Senhor presidente, eu voto sim ao parecer, senhor presidente. Muito obrigado. Vota sim o deputado Dorgal. Como vota o deputado João Magalhães? Voto sim, senhor presidente. Voto com o relator. Deputado João Magalhães vota sim. Como vota o deputado Virgílio Guimarães? Acompanhe o relator, presidente. Eu e o presidente também, o deputado Elita Aquino vota sim ao parecer. Portanto, está aprovado o parecer, do projeto de lei número do deputado Fernando Pacheco, que leu o parecer, que foi o relator, como vota. Ele já antecipou, mas confirmaram o voto. Até ficaria o voto favorável pela aprovação, presidente. Pela aprovação. Portanto, está aprovado o projeto de lei número 369, barra 2015. A seguir, eu vou pedir mais um pouquinho de paciência a todos, porque o deputado Sargento Rodrigues estendeu um pouquinho as suas análises, então, atrasou um pouco. Mas, agora, o projeto de lei 545, barra 2019, para primeiro turno, dispõe sobre o envio de contra-cheque dos servidores públicos aposentados do Estado para a sua residência. quer dizer, agora, então, o que ela propõe é enviar os contra-cheques, o Estado, envia os contra-cheques dos servidores públicos aposentados para a sua, a residência dos servidores. O autor é a deputada Beatriz Serqueira, o relator deputado Fernando Pacheco. Com a palavra para ler o seu parecer. Obrigado, presidente. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 545, 2019, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Relatório. De autoria da deputada Beatriz Serqueira, a proposição em epígrafe dispõe sobre o envio de contra-cheque dos servidores públicos aposentados do Estado para suas residências. Preliminarmente, a matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição, Justiça e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma original. Em análise de mérito, a Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão para dela receber parecer, nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 inciso 7 do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição em análise estabelece que o Poder Executivo mediante requerimento enviará mensalmente o contra-cheque para a residência do servidor aposentado do Estado. A autora destaca em sua justificação que a substituição do contra-cheque impresso pelo eletrônico no âmbito da administração pública trouxe inegáveis benefícios em relação à economia e à segurança da informação e ainda ao meio ambiente. No entanto, uma parcela dos servidores que não possui acesso aos meios ou o conhecimento de informática ficou à mercê desses ganhos desprotegidos e sem instrumentos seguros para obter essas informações. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbices à tramitação da matéria e informou que o objetivo da proposição é efetivar comandos constitucionais ilegais presentes em nosso ordenamento jurídico voltado para o atendimento considerado em sua dimensão substancial, o que importa em dispensar um tratamento preferencial a tais pessoas convistas a compensar eventuais diferenças. No tocante ao mérito, a Comissão de Administração Pública esclareceu que a proposta se mostra meritória, uma vez que compatibiliza o princípio constitucional do meio ambiente equilibrado com a garantia de proteção da pessoa idosa, haja vista que o envio do contra-cheque para a residência do servidor ocorrerá somente mediante requerimento. com o intuito de abranger o público efetivamente hipossuficiente, apresentou o substitutivo número 1 para deixar claro que a proposição abarca os servidores públicos civis e militares do Estado e os aposentados e pensionistas com idade igual ou superior a 60 anos. No que tange a análise do aspecto financeiro e orçamentário, competência desta comissão, cabe destacar que o projeto em tela não implica em geração de despesas relevantes, uma vez que o público se restringe aos servidores públicos aposentados e pensionistas e somente aqueles que requererem o contra-cheque impresso. Nesse sentido, não vislumbramos óbices de natureza orçamentária e financeira ao prosseguimento do projeto e consideramos que ele merece prosperar nessa casa. Entretanto, com vistas a atender o público hipossuficiente de maneira mais efetiva, apresentamos a emenda número 1 que suprime a expressão exigido em qualquer hipótese à idade mínima de 60 anos. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 545 de 2019 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Administração Pública com a emenda número 1 a seguir redigida. Emenda número 1. Suprime-se do artigo 1º a seguinte expressão exigido em qualquer hipótese à idade mínima de 60 anos. este é o parecer Sala das Comissões 11 de outubro de 2020, presidente. 2020. Em discussão, o parecer... Eu peço a palavra, presidente. Com a palavra o relator, o deputado Fernando Pacheco. Eu faço questão de me manifestar primeiro, presidente, para exatamente consubstanciar o que já foi dito nesse relatório e dizer que nós estaremos fazendo uma justiça social, funcional, de forma a igualar com todos os entes da federação. Iniciativa privada, economia mista e tanto órgãos e repartições filantrópicas, qualquer um tem essa condição do direito do funcionário poder receber o seu contra-cheque. Então, nós estaríamos caminhando, presidente, para o princípio da razoabilidade, da publicidade, da transparência, que é muito necessário, e principalmente da isonomia. Nós estaremos dando o direito de todos terem. E digo mais, é uma reintegração. Isso existia. Nós não estaremos trazendo despesa. Inclusive, ficará menos custoso do que antes, quando o contra-cheque ia para todos. e com o advento da tecnologia, claro que isso foi em tese lapidado, mas hoje vemos, presidente, que tem distorções, pessoas hipossuficientes, que não têm o conhecimento digital, que não têm o acesso digital, eles não têm esse acesso à informação básica, até por uma declaração de imposto de renda, por uma apresentação a créditos no comércio e tantas outras necessidades de ter um contra-cheque atualizado. Ah, mas está na internet. Mas tem gente que não tem internet. Tem servidores do Estado aposentado que ganham salário mínimo, serviços mais humildes, que ajudam muito o processo de trabalho no Estado, e que a pessoa não teve oportunidades de ascender na sociedade de forma justa e igual, nem para ter os estudos, nem para pleitear outros ganhos que ele, infelizmente, não conseguiu pela imperfeição das gestões todas não olharem por esses servidores. e também está restrito a quem optar e numa faixa de 60 anos. Então, é muito bom. Eu quero parabenizar a deputada Beatriz Serqueira, que atenta ao servidor, ao serviço público e aos direitos sociais, trouxe essa reintegração. Porque, na verdade, senhores, nós não estamos criando, nós estamos reintegrando parte de um processo que existia na totalidade. E aí, eu digo para todos vocês, nós estamos fazendo um ato de legitimidade do assunto que estamos discutindo aqui. Então, eu quero asseverar para todos os deputados presentes da comissão e os demais que estão nos assistindo e para a V. Exª que conduz com maestria a comissão tão importante da fiscalização financeira orçamentária, que essa casa, na Câmara Temática dela, está dando a anuência necessária para isso chegar na ponta para o servidor que está na área rural, que não tem internet lá, que ele não tem um computador, que ele não tem ganhos para poder fazer o acesso a um curso e ao equipamento, como nós estamos vendo hoje nas áreas da educação com os alunos da mesma área. Então, nesse sentido, eu quero dar os meus parabéns à Beatriz Serqueira, estarei com esse processo todo de apoio ao projeto, desde sempre até o final dele, em segundo turno, no plenário desta casa. Então, eu queria fazer essa discussão para não ter nenhuma dúvida, não há impacto financeiro, há uma reintegração parcial do que já existia há algum tempo atrás. Muito obrigado, presidente. Com a palavra a deputada Laura Serrano para discutir. Obrigada, senhor presidente. Colegas parlamentares, eu gostaria de discutir esse projeto, que é o PL 545 de 2019, porque uma das atribuições da nossa comissão, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, é justamente avaliar aqueles projetos que tenham algum impacto econômico financeiro, para a administração pública, e qual que é esse impacto, se é um impacto que pode ou não ser absorvido no orçamento público existente, lembrando que o orçamento, no final das contas, a gente tem aí um trade-off de aplicação dos recursos, que quando algum recurso adicional é aplicado em determinada questão, necessariamente esse recurso está saindo de alguma outra função importante, inclusive serviços essenciais, como educação básica, saúde e segurança. então, dado esse contexto, senhor presidente, eu queria mencionar que apesar do mérito da proposta ser um mérito importante, a questão do acesso para aquelas pessoas que muitas vezes têm uma dificuldade de acessar via internet seus contra-cheques, ele possui sim um impacto econômico financeiro. A gente precisa lembrar que hoje em termos de o número de pessoas que a gente tem de servidores públicos ativos é muito parecido, é muito semelhante ao número de servidores inativos hoje no Estado. Então, é sim uma quantidade de pessoas muito significativa, o universo que essa norma vai poder abordar é um universo muito amplo, obviamente que existe a questão de estar colocando mediante requerimento e é possível que esses requerimentos sejam poucos requerimentos, mas a gente não consegue afirmar. Como eu disse, o universo é um universo muito amplo, a quantidade de servidores é elevada, é quase que igual ao que a gente tem hoje em termos de servidores ativos e a norma ela permite que se todos os servidores inativos quiserem solicitar, que eles possam solicitar, inclusive a incorporação da emenda dizendo que não há exigência de idade mínima de 60 anos que caracterizaria pela legislação os servidores idosos, isso amplia ainda mais esse rol, esse universo. Então, na minha discussão, senhor presidente, eu queria só já adiantar o meu posicionamento em relação ao parecer que é um posicionamento contrário pela falta de análise de impacto econômico financeiro, que é um pré-requisito técnico importante para ser avaliado por essa comissão. Obrigada, senhor presidente. Indago aos senhores deputados se alguém mais quer fazer o uso da palavra ou discutir. Não havendo, nós vamos colocar em votação. Como vota o deputado João Magalhães, como vota o deputado João Magalhães? Voto sim, senhor presidente. Vota sim o deputado João Magalhães. Como vota o deputado Dorgal Andrada? Dorgal Andrada, como vota o voto tem mais alguém? Como vota o deputado Virgílio Guimarães? Deputado Virgílio Guimarães? Vou passar para o próximo. Já votou. Ah, não, já votou. Como vota a deputada Laura Serrano, que já antecipou o seu voto, mas é bom declarar o voto no momento certo. E aí? Eu voto não, senhor presidente, pelos motivos já explicitados. Ela vota, a deputada Laura Serrano explicou e justificou o seu voto. Não. deputado Fernando Pacheco, relator, que fez uma exposição brilhante, parabéns. Como vota a vossa excelência? Eu voto sim pela aprovação, presidente. Vota sim. E o deputado Elita Arquino vota sim também. Portanto, está aprovado o parecer. Registrando o voto contrário da deputada Laura Serrano, que o fundamentou. Portanto, vamos passar para o último projeto, agradecendo antecipadamente a tolerância, o tempo dilatado que está aí nessa reunião, mas é a nossa obrigação. Então, o projeto de lei 919 barra 2019, primeiro turno, cria escolas bilíngues em Libras e Português, na rede pública estadual de educação. o autor é o deputado Zé Guilherme. A relatora é a deputada Laura Serrano. Indago a relatora se está em condições de ler o seu parecer. com a palavra deputada Laura Serrano. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 919 de 2019, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Relatório A proposição de lei em epígrafe de autoria do deputado Zé Guilherme cria escolas bilíngues em língua brasileira de sinais, Libras e Português na rede pública estadual de educação. A Comissão de Constituição e Justiça em análise preliminar concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência opinou pela sua aprovação e acompanhou o voto da comissão pela aprovação da matéria na forma do substitutivo número 2 que apresentou. Vem agora a matéria a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 inciso 7 do regimento interno. Fundamentação O projeto de lei em análise pretende autorizar o Poder Executivo a criar escolas bilíngues em Libras e Português EEBBs no âmbito da rede pública estadual de ensino de educação com vagas destinadas a alunos surdos ou não da educação infantil do ensino fundamental e médio e da educação de jovens e adultos veja a ordem de prioridade para preenchimento das vagas será respectivamente para surdos e surdos cegos filhos ouvintes de pais surdos outros familiares de surdos e surdos cegos e demais interessados além disso segundo a proposição a escola oferecerá Libras como língua de instrução e a língua portuguesa como segunda língua na modalidade escrita para tanto os profissionais que atuarão nas EEBs serão graduados bilíngues cujo processo seletivo será avaliado por banca examinadora técnica e caberá ao estado promover a capacitação de profissionais já existentes em seu quadro de servidores o projeto o projeto também dispõe que as EEBs contarão conforme dispõe o decreto número 5626 de 2005 com professor de Libras professor bilíngue guia intérprete de Libras tradutor intérprete de Libras português e demais professores o aluno surdocego poderá solicitar a presença de guia intérprete em todas as etapas da educação por sua vez a secretaria de estado de educação poderá instituir escolas de educação bilíngue em unidades polo de acordo com demandas regionais as quais deverão observar as normas estabelecidas pelo plano estadual de educação o PE na justificação da matéria o autor destaca que o processo de adaptação das instituições de ensino regulares as pessoas com deficiência não tem obedecido o ritmo desejado daí a oportunidade da proposição ele ressalta que o projeto também atende ao estabelecido no PE para o período de 2018 a 2027 que determina como obrigação do poder público a adoção de medidas governamentais para cumprir as metas de educação previstas no plano em sua análise preliminar a comissão de constituição e justiça no intuito de sanar vistas relativos a iniciativa e a competência para legislar sobre o tema bem como adequar a proposição à técnica legislativa concluiu pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou a comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência por sua vez destacou que a defesa de criação de espaços de escolarização específicos para surdos como uma das principais estratégias da educação bilingue baseia-se na compreensão da identidade linguística dessa comunidade para a qual a Libras representa um papel central na produção de sentidos e de experiências salientou salientou ainda que durante o período de apreciação do projeto ocorreu uma audiência pública para debatê-lo ocasião em que as entidades representativas de pessoas surdas posicionaram-se favoravelmente à sua aprovação dessa forma a comissão concordou com as alterações realizadas pela comissão anterior e opinou pela sua aprovação na forma do substitutivo número 1 posteriormente a comissão de educação ciência e tecnologia demonstrou que a oferta de educação bilingue está consolidada em vasto arcabouço jurídico ademais destacou que a escola pública bilingue já é uma realidade com resultados positivos em outros estados brasileiros como é o caso da escola bilingue libras e português escrito de Itaguatinga é BT localizada no Distrito Federal apesar de concordar com o posicionamento das comissões anteriores julgou ser necessário realizar algumas alterações no projeto das quais destacamos o aprimoramento das diretrizes para a criação de escolas bilingues de modo a permitir uma abordagem bilingue orientada para as necessidades dos alunos surdos por isso ela opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresentou do ponto de vista financeiro e orçamentário escopo dessa comissão cumpre destacar que a implementação das medidas previstas no projeto original e nos substitutivos apresentados não geram despesas aos cofres públicos basta observar que os textos contêm enunciados de caráter genérico e abstrato com diretrizes a serem observadas pelo Estado com vistas a criação de escolas bilingues em libras e língua portuguesa na rede estadual de ensino e suposto e ao apreciar as análises e os aperfeiçoamentos das comissões que nos antecederam consideramos que o projeto deve prosperar nessa casa conclusão é que em face do exposto opinamos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei número 919 de 2019 na forma do substitutivo número 2 apresentado pela comissão de educação ciência e tecnologia e pela rejeição do substitutivo número 1 da comissão de constituição e justiça esse é o parecer senhor presidente muito obrigado vamos colocar em votação em discussão o parecer tem algum deputado que queira fazer discussão não é o João Magalhães não havendo nós vamos colocar em votação o parecer como voto o deputado João Magalhães voto sim senhor presidente voto com o relator vota sim o deputado João Magalhães a quem agradecemos a sua presença mais uma vez como vota o deputado Dorgal Andrada voto sim senhor presidente como vota o deputado vota sim o deputado Dorgal Andrada como vota o deputado Fernando Pacheco eu voto sim pela aprovação do relatório vota sim o deputado Fernando Pacheco vota sim ao parecer deputada Laura Serrano o que você está lindo vota sim senhor presidente ela vota sim como relatora normalmente deputado Virgílio Guimarães deputado Virgílio Guimarães vota sim vota sim deputado ele está também vota sim então está aprovado o parecer da deputada Laura Serrano referente a lei 919 barra 2019 eu quero antes de mais nada eu pediria a presença só para votar eu pediria a presença de todos para votar um requerimento da comissão excelentíssimo presidente da comissão de fiscalização financeira e orçamentária o deputado que subscreve que são votos da comissão requer a vossa excelência da FFVL requer a vossa excelência nos termos a deputada Laura quer declarar o voto nós vamos dar a palavra a deputada Laura Serrano embora já tinha encerrado mas não vamos conceder porque isso é importante com a palavra deputada Laura Serrano muito obrigada senhor presidente senhor presidente eu queria aproveitar aqui para parabenizar o deputado José Guilherme que é autor do PL 909 de 2019 que nós aprovamos hoje nessa comissão sobre minha redolatoria e que estabelece diretrizes importantes para as escolas bilíngues que possam atender aos alunos aos estudantes surdos e surdocegos ou então são familiares desses alunos são escolas bilíngues em libras e em português e essas diretrizes são fundamentais para que a gente possa ter a inclusão das nossas crianças e jovens inclusive dos adultos também porque está previsto no EJA no processo educacional no processo de ensino aprendizagem para que todos tenham essa igualdade de oportunidades de acesso à educação básica isso é fundamental é isso que transforma uma sociedade para melhor e eu fico muito satisfeita de ter podido ser relatora hoje desse projeto mais uma vez parabenizo ao autor deputado Zé Guilherme e a todos os membros dessa comissão que aprovamos hoje o projeto e queria destacar o inciso 9 do projeto de lei que coloca o respeito ao direito de opção da família ou do próprio aluno pela escola bilíngue mais uma vez como eu disse bilíngue em libras e português observada a legislação vigente então isso é muito importante porque além de garantir e o acesso a todos na educação básica ele também respeita esse direito de opção da família respeita a liberdade dos familiares para a escolha da instituição de ensino que melhor vai atender às necessidades e aos anseios dos alunos surdos e surdocegos e de seus familiares obrigada senhor presidente pois não foi muito boa a sua intervenção e exatamente isso aí sintetiza é que todo cidadão é igual perante a lei né e respeitando as diferenças são conquistas que são desdobramentos dos direitos humanos né e de um país republicano falta muita coisa para republicano mas isso aí é um passo né muito importante também república é aquilo que é igual para todos e é coisa do povo e o povo tem diferença e as diferenças tem que ser através da equidade a gente buscar oportunidade para todos né muito importante portanto vamos ler aqui o nosso requerimento que é de todos nós colocamos aqui tomamos a liberdade de colocar todos os os membros da comissão que é pertinente né os deputados que subscrevem requer a vossa excelência nos termos regimentais seja realizada audiência pública com a presença dos secretários de estado do planejamento e gestão e de fazenda né quando eu falei do planejamento é de planejamento e gestão e de fazenda para debater o cumprimento pelo executivo das metas fiscais estabelecidas para o estado referentes ao segundo e terceiro quadrimestre de 2019 e o primeiro e segundo quadrimestre de 2020 para cumprir a lei de responsabilidade fiscal né a própria lei determina esse procedimento pelo poder legislativo em votação o requerimento como vota o deputado João Magalhães ao requerimento voto sim senhor presidente voto sim deputado Virgílio Guimarães como vota vota sim vota sim antes eu queria dizer que vota sim o deputado João Magalhães primeiro voto segundo voto Virgílio Guimarães voto sim também senhor presidente Virgílio Guimarães vota sim deputado como vota deputado não é ficar fiscalizado não mas tem que fiscalizar também secundariamente isso é uma grava vocês desculpem da nossa comissão nesse nome de fiscalização é comissão de elaboração deveria vestir vestir a a a digamos a a o caráter daqui para que ela para que ela foi criada porque ela existe no mundo inteiro isso é uma decomposição de análise mas a gente tem que estar também não tem dúvida vamos fiscalizar sim vamos lá fiscalizar e posteriormente legislar também mas não existe nada a priori nos seus princípios e o que é imanente mas vamos lá como vota a deputada Laura Serrano voto sim ao requerimento senhor presidente voto sim ao requerimento deputada Laura Serrano Dorgal Andrada como vota o nosso grande deputado Dorgal Andrada voto sim senhor presidente Dorgal Andrada vota sim como vota o deputado Fernando Pacheco ao requerimento eu voto sim pela aprovação do requerimento presidente vota sim pela aprovação do requerimento e o deputado ele está com ele também vota sim portanto está aprovado esse requerimento e eu queria fazer aqui uma um convite né que o convite seria o seguinte na próxima reunião nós estamos convocando ou convidando né os deputados convocar é muito pesado convidar né os deputados para o dia 21 dia 10 de 2020 né para apreciação dessa dessa determinação da lei de responsabilidade fiscal né que vai acontecer então obedecendo a esse requerimento você 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 pode ser então vou marcar você é corta portanto antes de terminar eu quero agradecer né cumprida a finalidade da reunião agradecer os deputados pela presença pela paciência né que houve muito desdobramento aqui de intervenções do deputado sargento que é pertinente que é também democrático e às vezes requer que a gente ouça para que nós possamos sim aperfeiçoar o nosso processo legislativo mas muitas vezes a gente tem que também sempre basear naquilo que que aconteceu que está lá eu queria só chamar atenção a mesa ela determinou essa aquela aquele procedimento complementar só foi publicado o ano passado no mês de junho 2019 só que não incorporou ao regimento interno e isso aí nós vamos sim procurar o presidente para ver se cada dois meses cada três meses eu não sei isso aí tem que ver uma comissão o pessoal que cuida de regimento interno com o deputado ver o que é melhor nesses casos que houve desdobramento complementar e aí para evitar essa discussão de hierarquia das leis que o deputado sargento Rodrigues aventou aquilo mas o mais importante numa norma geral o importante segundo Miguel Reale é o seguinte você tem a norma secundária você tem o valor e o fato o fato é muito importante é o que aconteceu aqui é uma questão de pandemia não houve nenhuma parcialidade do relator que fui eu porque a pandemia alterou até os cumprimentos das leis constitucionais porque que não poderia e foi publicado aquele aquela regra complementar foi publicado é isso aí é aquela coisa são muitas variáveis tudo no mundo é complexo ele falou que aquilo é complexo o ser humano é complexo também cheio de coisas de conexões que nós temos que estabelecer nós temos muitas dimensões e temos também muitas interpretações lógico que isso aí resume-se no poder legislativo na hora de votar exatamente naquilo que é a síntese é a tese a antítese que ele apresentou e na síntese nós aprovamos conforme a determinação da mesa que é aquela regra complementar só isso que eu tinha que esclarecer agradecer a todos pela presença estamos com saudade de reunir mas temos empecilhos de ordem vamos dizer assim fundamental com relação a vida senão vai aumentar o número de mortes nós temos que nesse momento sim às vezes como afunilar os trabalhos através de vamos dizer assim expedientes estabelecidos pela mesa que é a que nos dirige agradeço a todos um bom dia e no próximo dia 21 estaremos juntos de novo muito obrigado está encerrada a reunião cumprida nós encerramos a mesma muito obrigado pela presença e no próximo dia